Bom pessoal, estamos aqui, 3 horas da tarde, levando a vacana aí pra ordem da tarde, vocês podem acompanhar aí E hoje o intuito do vídeo é falar sobre preço de leite, preço de leite em alta em todo o Brasil, eu acho Muito lugar que eu acompanho, em outros canais, tá em alta, aqui pra gente também tá em alta, preço do leite O que fazer com o preço do leite em alta? O que é que vocês acham? Comprar mais vaca pra aumentar o leite? E aí, a nuvidinha aí, ó, paridinha, a raca boa aí, parida Bom pessoal, na minha opinião, o que a gente fazer pra gente aumentar o leite? Como vocês podem ver aqui, meu gado tá a pasto, ele não tá um gordo, não tá um gordo totalmente, né, ó O gado tá meio fino, o gado tá a pasto, a gente fez a silagem aqui e soltamos eles aqui no cercado, na roça, né, que a gente chama Apesar aproveitar essa palhada que fica aí, que o trator derrube e um capim que tem no meio do cercado, né E aí, a gente ainda não tá fornecendo ração esse gado, dando trato, né, necessário esse gado A gente, a partir da outra semana, a gente vai começar a tratar esses gados com silagem e palma, forrageira E assim a gente vai ter uma quantidade de leite maior Por quê? Porque hoje pra gente comprar uma vaca, é muito, muito caro hoje Só se a gente tiver um dinheiro bom, porque aqui na minha região, gado solteiro, a gente não tá conseguindo vender Então, vaca de leite, né, aí a gente tem que ajeitar as que tem, a gente vamos dar um trato melhor Pelas assim, vim dar mais leite e assim aumentar o leite num tanto, né Nosso cruzera aí no meio Enfeitando nossa vacaria E é assim, pessoal, o preço do leite tá aqui na região aqui Deixa aí nos comentários na região de vocês Aqui tá girando entre 2,10 a 2,40 aqui na minha região Eu recebi de 2,36, mas porém muito pouco leite que eu tô tirando agora Mal tá dando par despesa Por causa do... Que eu tô com muito pouca vaca em lactação Só tô com... Três vacas aqui em pico de lactação As outras tá tudo indo pro pré-parto Mas porém, tô com o custo de produção muito alto E com a receita muito baixa, né Mas, Deus serve, mais pra frente a gente vai conseguir Organizar isso aí Porque a gente tá com uma vaca pra chegar No mês que vem Vai, 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 vai Vamos! Tá aí, pessoal E aí, na região de vocês Preço do leite, como está? Deixa aí nos comentários Pra gente saber aí Como tá girando o preço do leite Nem Minas tá estourado, pessoal Eu acompanho alguns canais em Minas Vamos, vamos! Vamos! A gata preta! Vai! 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 Nem Minas tá estourado Preço de leite Preço de leite lá, o pequeno produtor Tá com... Acho que acima de 200 litros de leite Tá recebendo leite de 2,80 E os grandes produtores lá Eu acompanho alguns canais Tá vendendo leite de 3,20 3,20 Eu já vi um falando lá de 3,20 Outro de 3,10 Tá estourado o preço de leite lá pra Minas, pessoal Aqui não chega tanto Mas... A vista do costume da gente aqui Tá em ter um preço razoável E... Tá com muito tempo que chegou esse preço aqui Pequeno produtor vendendo 2,30 Eu sou um pequeno produtor E a minha região aqui é mais De pequenos produtores, né Não tem tanto produtor grande E é assim Aqui, ó Vaca tudo apartando Muito pouca vaca Tirando muito pouco leite Mal tá dando para as despesas Mas... Logo, logo vai... Começar a chegar a vaca Olha Uma mojana aí, ó Vai chegar Se Deus quiser Olha A estrutura da novilha aí Essa tá indo para a segunda cria Tá com 9,5 já Vai Já, já Se Deus quiser Nesses 15 dias Ela... Ela bota nosso bezerrinho para fora Se Deus quiser Tá aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito E também Deixar aquele joinha Valeu